Bem-vindo a mais um IDC Predictions. Meu nome é Gabriel Coimbra, sou responsável pela IDC em Portugal e vou partilhar convosco aquilo que acreditamos serem as 10 principais tendências do setor das tecnologias de informação e comunicação em 2014 e o seu impacto no mercado nacional. Apesar de se manter em território negativo, as expectativas para a evolução da economia apresentam uma melhoria significativa relativamente aos anos anteriores, o que, em conjunto com a rápida transição para aquilo que a IDC designa como terceira plataforma de inovação e crescimento, desenvolvida ao redor da mobilidade, dos serviços cloud, das tecnologias sociais e do big data, faz de 2014 certamente um ano com grande potencial de mudança em Portugal. Isso significa grandes desafios, mas também grandes oportunidades para todas as organizações nacionais. Após cinco anos de quebra, período em que o setor perdeu quase mil milhões de euros, a despesa com tecnologias de informação em 2014 vai ultrapassar os 13,25 mil milhões de euros, o que representa um crescimento de 0,9% relativamente a 2013. No entanto, os serviços de comunicação continuarão a decrescer em Portugal. Apesar da maioria das organizações pretender prosseguir com projetos de consolidação e virtualização da infraestrutura tecnológica, prevemos novos projetos com o objetivo de melhorar a capacidade de resposta às necessidades do negócio, mais concretamente ao nível de suporte à internacionalização e relacionamento com clientes. Pressionadas pela crise no território nacional, a estratégia das Empresas Nacionais de Tecnologias de Informação e Comunicações vai continuar a privilegiar a expansão das suas atividades para outras geografias. E a estratégia destas empresas vai continuar a explorar a entrada em países desenvolvidos de grande dimensão e ou explorar as oportunidades em mercados emergentes, em particular nos países de expressão portuguesa. A título de exemplo, o mercado anglano deverá registrar este ano um crescimento de 11%. Apesar do crescimento tímido da despesa global de TI nos próximos anos, as tecnologias da terceira plataforma vão registrar taxas de crescimento na casa dos dois dígitos em Portugal. Por exemplo, as vendas de smartphones e tablets deverão registrar taxas de crescimento superiores a 10%, enquanto que a procura de serviços de cloud computing deve registrar um crescimento médio de 25% nos próximos anos. A situação idêntica pode ser observada na despesa com ferramentas de social business e big data e analítica de negócio também nos próximos anos em Portugal. Os smartphones e os tablets destornaram os PCs como equipamentos de acesso à informação. Em 2013 já foram vendidos mais tablets do que PCs e em 2014 prevemos mais de 740 mil tablets vendidos. As vendas de smartphones ultrapassaram os 2 milhões de unidades no ano passado e prevemos mais 2,4 milhões em 2014. A adoção de estratégias de mobilização dos processos de negócio das organizações vai potenciar esta realidade no mercado empresarial. As organizações nacionais estão em fase de conclusão dos projetos de consolidação e de virtualização da infraestrutura tecnológica e iniciaram um novo ciclo de renovação e de atualização da infraestrutura, com o objetivo de integrar esses novos pilares tecnológicos, a cloud, a mobilidade, o social business e o big data. Nesse novo contexto, os fornecedores de serviços de cloud computing vão desempenhar um papel fundamental e crítico na integração desses dois mundos, os sistemas existentes com os novos serviços baseados na cloud. Ultrapassada uma fase experimental em que as organizações nacionais testaram a utilização de serviços de cloud computing, nomeadamente através da adoção de serviços de correio eletrónico e de colaboração, estas empresas começam a adotar uma estratégia de cloud first. Através desta nova estratégia, vão iniciar a migração de um conjunto de aplicações, sistemas RP, sistemas CRM, correio eletrónico, sistemas de backup, aplicações de produtividade, etc., para serviços na nuvem. Enquanto as grandes empresas vão privilegiar a implementação de clouds privadas, as pequenas e médias empresas vão proceder à contratação de serviços públicos de cloud computing. O universo digital, medida dos dados digitais criados, replicados e consumidos num único ano, tem vindo a crescer a um ritmo considerável e vai continuar a crescer nos próximos anos. As nossas estimativas apontam para que, em 2020, o universo digital ultrapasse os 40 mil exabytes e, no território nacional, a realidade é semelhante. A informação criada duplica a cada dois anos. A IDC estima que mais de 65% das grandes organizações já utilizam ferramentas de analítica de negócio, enquanto mais de um quarto já procedeu à adoção de iniciativas de big data. Em Portugal, mais de 44% da população já utiliza redes sociais e as organizações nacionais começam a equacionar a integração desta nova infraestrutura de partilha da informação nas suas estratégias de negócio. Presentemente, mais de 46% das organizações nacionais já adotou estas novas ferramentas com o objetivo de comunicar com os seus clientes e aumentar a notoriedade dos produtos e dos serviços que disponibilizam. As áreas de negócio, como as vendas, o marketing, os recursos humanos, o departamento financeiro ou de operações, vão impulsionar a adoção das tecnologias de terceira plataforma, cloud computing, mobilidade, social business, big data e analítica de negócio. Enquanto atualmente influenciam cerca de 50% da despesa corporativa de TI, em 2016 as nossas previsões apontam para que sejam responsáveis por mais de 80% do investimento. A IDC Portugal prevê que em 2020 vão existir mais de 68 milhões de equipamentos conectados à web no território nacional. Tal vai representar uma enorme oportunidade para o desenvolvimento de aplicações de negócios inteligentes, nomeadamente nas áreas da monitorização ambiental, da telemetria, da segurança, da saúde e bem-estar, da gestão de ativos móveis e na área dos contadores inteligentes. Música 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 Música